O perfil de Marina Rui Barbosa foi hackeado pela segunda vez em dois dias. Ah, de novo não. Os hackers, de novo, entraram na conta dela no Instagram. Ô, Fabíola, será que ela coloca uma senha muito fácil? Coloca, daqui a pouco eu vou dar sugestão de senha pra ela, tá? Ela foi invadida por duas madrugadas seguidas. Ontem à tarde tava toda feliz que tinha recuperado a conta no Instagram, né? Que tinha voltado, tudo ao normal. Ela foi lá e escreveu, oi, pessoal, voltei, levei um susto. Após sair do trabalho à tarde, descobri que tinham acessado a minha conta, mudado as senhas. Aí o pessoal começou a oferecer telefone, olha lá, ó. Carro. Carro, um monte de coisa em nome dela, como se ela estivesse doando um monte de coisa. Né? Agora, isso aconteceu na madrugada... Que dia é hoje? Hoje é quarta, isso. Na madrugada de segunda pra terça, agora na madrugada de terça pra quarta aconteceu de novo. Ela vai dormir, alguém acessa o Instagram dela. É, na madrugada. Enquanto a menina tá dormindo, eles vão lá e mexem na conta dela. Mas será que ela põe a senha muito fácil? Eu acho que ela põe a senha muito fácil. O que será que é a senha que ela põe? Eu acho que deve ser Santinha Rui Barbosa. Na verdade, eu quis dizer que ela colocou Santinha Rui Barbosa. É muito fácil, né? Eu sei que é muito fácil, mas é o apelido dela. Ô, Fabíola, será que ela coloca, por exemplo, Ruivinha? Ah, ela deve colocar Ruiva Linda. Ruiva Linda. Ruiva Maravilhosa. Títia. Títia. Ou então... Porque quem tá hackeando, o cara entra lá, coloca a senha e mata. Será que ela colocou a data de nascimento? Mas se ela colocasse Marinão, ninguém entra. Eu tô achando que ela põe Santinha, por isso que descobriram, viu? Santinha? Santinha Rui Barbosa. Ó, deixa eu perguntar aqui, ó. Fala louco, né? Quais são as senhas mais comuns? Eu acho que a senha mais comum é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que ela põe essa. Aniversário. Ó, aí, ó lá. A senha mais comum, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não pode pôr essa? Senha. Senha. A pessoa escreve senha. Só senha? É, porque a cara precisa botar uma senha. A minha senha é tão fácil, é tão fácil, é tão fácil. Tudo na minha vida é a mesma senha. Ai, não é venenosa, não, tá? É tão fácil, tão fácil. Ainda bem que ninguém pensa em colocar essa palavra. É uma palavra? É uma palavra. Sabe qual é? Tem palavra e número. É palavra. Judite, Judite, 24. Não é, começa com a palavra.